O que que tu acha que é um tempo normal pra uma pessoa, tipo, talvez chegar nesse platô, assim, vamos dizer? Aqui, né? Isso. Um ano, véi. Um ano? Um ano. Pra pessoa que se dedica, ok. Um ano de treino bem focado é garantido, cara. O que que é o tempo de estudo que tu diria diário, assim, como é que é? 20 a 30 minutos de fala. 20 a 30 minutos de fala por dia. É, entendeu? De fala. De fala. Fala, fala. Sim, né? Ou de escuta e fala, escuta e fala. Cara, nós temos quatro cognições aqui, né? A gente tem escuta e fala, que são treino. E a gente tem a escrita e leitura, que são, digamos, da parte mais didática da questão, certo? Parte didática, esquece, véi. Entendeu? Dentro do meu treinamento, tem. Mas a gente não foca nisso. A gente utiliza isso como subsídio pra fala. Ou seja, você pega um texto em inglês e você lê esse texto em voz alta. Então, quem tá aqui e não treina em voz alta em inglês, já passa a treinar a partir de agora. Qualquer coisa que você pega, lê em voz alta. Ah, mas tem vergonha. Destenha. Não tem outra solução, né? É, entendeu? Não. Se você tem vergonha, procura um psicólogo ou assiste vários psicólogos aqui que vêm aqui pra saber o que tem que fazer. Porra, tem várias formas de timidez e um monte de coisa. Vários tem, entendeu? Só que eu vou te dizer uma coisa, Fermento. Pra vir num podcast desse aqui, o cara tem que ter vergonha, assim ou não? Pô, não sei, véi. Não dá pra ter, né? Cara, eu vou te dizer o que acontece, eu recebi convidado que é envergonhado. Que é envergonhado. Mas por que que um convidado, olha só que loucura, por que que um convidado mesmo envergonhado vem e fala contigo durante duas horas? Porque precisa? Não, porque ele domina o que ele vai falar. Ah, sim. Com certeza. Se você domina o que você vai falar, véi, mesmo com vergonha você faz. Porque daí você tem uma certeza interna que te diz, não, vai lá, tu sabe o que tá fazendo. Entendeu? Entendi. Então, no inglês é igual. Muita gente vai vencer a vergonha a partir do momento que sentir que domina. Entendeu? Ah, meu Deus, quando eu vou sentir que eu domino? A partir do momento que você mostrar pra outra pessoa que você domina. Pra quem? Pra um professor que tá dizendo, pô, você tá bem. Entendeu? Então, você treina, mostra pra alguém pra te dar feedback. Essa pessoa recebe o teu inglês e diz assim, olha, melhor aqui, melhor assado. Ó, tá aqui, ótimo. E agora? Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Pô, tu tá falando inglês. Daí tu tem uma aula onde em 45 minutos, 40 minutos é você falando, tá aí tua prova. A partir daí você consegue se colocar. Cara, e a evolução, assim, é muito... tu deve ver isso muito mais do que eu, né? Mas eu percebo, por exemplo, eu tava com o inglês, vamos dizer assim, um pouquinho foi com o jardim, por não tá praticando a fala, né? Eu consumo bastante conteúdo, mas sem praticar a fala. A hora que chegou esse meu camarada russo lá em casa, cara, ele ficou lá em casa um mês, velho. Era todo dia, o dia inteiro falando em inglês. Cara, a evolução que eu tive, assim, tipo, dos primeiros três dias, pros últimos três dias que ele tava aqui, cara, eu pensei que era outra pessoa, velho. É muito absurdo. Pô, porque tu vai fazendo essa conexão, é a prática, velho. Sim, é treino. A prática é... E o que acontece? Insubstituível. Dentro do, né, você vai entrar no meu curso e a gente vai te nivelar, né? Então, tem pra quem já tá com inglês legal, então você vai pra cima, tá? Normalmente as pessoas atingem esse platô aqui, certo? O que que é esse platô? Esse platô, em várias questões que você tá evoluindo, existe um platô pra alguma coisa, certo? Ah, vou ganhar massa, entendeu? Você vai treinar, 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 até que você atinge o platô. Você tem que mudar a alimentação e treino pra ir pra outro lado. Lebrar esse platô. Quanto que dá? Ah, mais cinco quilos, outro platô. E por aí vai. A partir daqui, a aprendizagem vai ficar cada vez mais demorada. Ou seja, mais esforço pra menos resultado. Tá? Por quê? Porque existe um limite físico pras coisas, entendeu? Físico, não intelectual. É diferente, entendeu? Você pode ser super inteligente, mas existe um limite físico pras coisas, né? Principalmente nessa questão de corpo e tudo mais, se você não quiser usar de artifícios sintéticos, né? Sim. Aí você vai... E mesmo ali, né? Mesmo usando existe um limite. Tudo existe um limite. Tudo existe um limite na questão física, né? Na questão intelectual, não. Aí você pode ir o quanto você quiser. Só que esse platô significa o seguinte. Por exemplo, pô, eu treinei um mês com o meu amigo lá russo. Ótimo. Você treina, 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 treina. Pô, meu inglês tá aqui. Eu não sinto evolução. Sim, agora você muda a tua abordagem. Por quê? Porque você vai ter que treinar muito mais pra sentir menos. O que eu tenho que fazer pra aprender inglês? Eu como professor há 15 anos. Só ir pra lá e fazer curso lá. Porque, tipo, aqui... Pouca coisa consegue me ajudar aqui, entendeu?